Música Voltamos com a notícia de frente em Brasília no segundo dia da CPI da pandemia foi ouvido o ex-ministro de saúde Nelson Teich ele afirmou que a falta de autonomia dele justificou o pedido de demissão confira na reportagem Nelson Teich disse aos senadores que o presidente Jair Bolsonaro insistia pela autorização da prescrição da cloroquina e ele não concordava o presidente tem a posição dele de defender a cloroquina eu saí em função disso e ele mantém a posição dele foi justamente eu não ter tido a autonomia de ter tido um desejo dele de estender o uso da cloroquina para o ex-ministro naquele momento era necessário adotar um programa nacional com medidas de proteção contra o avanço do coronavírus a ideia teria sido rejeitada na minha função como ministro, tendo autonomia obviamente eu teria que trabalhar o distanciamento, todos os mecanismos de proteção a ideia era que a gente tivesse um programa nacional para que a gente pudesse ter uma conduta homogênea Teich afirma que partiu dele em abril do ano passado a iniciativa de fechar um acordo com a Universidade de Oxford para comprar a vacina se tivesse permanecido no cargo acredita que a vacinação estaria mais avançada hoje no Brasil eu acredito que sim se a gente tivesse entrado nas compras de risco o consórcio que é o do Covax Facility que a gente poderia ter adquirido doses em maior quantidade tendo uma estratégia mais focada em vacina provavelmente a gente teria tido mais vacina o depoimento de Nelson Teich se soma ao do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta mas o depoimento considerado fundamental é o do ex-ministro Eduardo Pazuello marcado para o próximo dia 19 amanhã CPI ouve o presidente da Anvisa Antônio Barra Torres e o atual ministro da Saúde Marcelo Queiroga amanhã nós vamos saber se tem ou não tem vacina quais são os contratos e quais as perspectivas, inclusive planejamento para mais 500 milhões de doses para o ano que vem porque não espere que essa pandemia a gente não tenha os próximos 2, 3 anos também que está já preparado para ter vacina e não acontecer o que aconteceu esse ano e o que salva vidas isso está comprovado, não é nenhum remédio é vacina e é duas vacinas por brasileiro e este assunto é destaque de Haroldo Arruda Júnior pois bem, ontem eu falei sobre o depoimento de Mandetta e hoje vou falar sobre o depoimento de Nelson Teich que foi ex-ministro, foi ministro da Saúde durante um período bastante curto, de 28 dias o depoimento dele, a meu ver, foi bastante pragmático, direto uma decepção por conta da oposição que acreditava que seria mais uma bomba ou seja, eu ia empurrar mais uma vez críticas fortíssimas contra o governo federal como fez Mandetta mas ele se manteve em uma certa linha e alicerçou de certa forma o seu depoimento em dois pilares que eu considero que faz sobretudo o resumo da fala dele com relação à pandemia primeiro é que ele não teve autonomia esse foi um dos motivos pelos quais ele saiu do Ministério da Saúde interpretando essa fala dele que é no mínimo interessante porque ele só fala em autonomia que ele não teve autonomia agora um ano depois que ele saiu do Ministério da Saúde ele poderia ter dito isso logo depois que ele saiu um dia depois, dois dias depois e ele não fez esse tipo de declaração há um ano atrás ele só vem fazer agora essa questão da autonomia agora que tipo de autonomia ele gostaria de ter? espero que não seja a mesma autonomia de um chefe de estado de um presidente da república existem níveis o presidente da república está acima como chefe de estado o ministro da saúde é apenas um assessor claro que é um assessor importante em frente a uma pasta importante que é uma vitrine mas ele não teve de certa forma no entendimento dele autonomia para poder tomar as medidas que ele gostaria de ter tanto é que o Mandetta também segue na mesma linha com relação à autonomia um outro ponto importante sendo que de certa forma o depoimento dele acabou sendo sendo construído foi com relação ao tratamento precoce com relação à cloroquina ele acaba sendo exonerado saindo do ministro da saúde por conta dessa tentativa do governo federal de ampliação da cloroquina e houve um impasse muito grande segundo ele com o presidente Jair Bolsonaro que sempre defendeu a cloroquina hidroxicloroquina deixar bem claro aqui o que é uma coisa cloroquina é uma coisa hidroxicloroquina é outra a hidroxicloroquina é aplicada para doenças autoimunes e a cloroquina utilizada para o tratamento de malária são duas coisas diferentes né mas o que é que nos traz aqui exatamente é um raciocínio com relação a essa questão essa polêmica toda da hidroxicloroquina cloroquina né no brasil e no mundo o que é bastante interessante nesse processo todo a associação médica brasileira ela fez uma pesquisa em fevereiro agora né é no brasil todo com os médicos né e é teve um descobriu algo bastante interessante é um terço dos médicos brasileiros vou repetir um terço dos médicos brasileiros é são a favor do tratamento precoce eles aprovam o tratamento precoce acreditam que a droxicloroquina 34,7 por cento destes médicos acreditam que a hidroxicloroquina tem eficácia como prevenção a doença da covid-19 essa pesquisa está disponível lá no site olhardigital.com.br né e 41,4 por cento destes mesmos médicos deste um terço de médicos brasileiros também acreditam no potencial da ivermectina como um medicamento de prevenção são dois medicamentos é um dado no mínimo curioso né porque o que acontece no brasil e no mundo é que não existe uma fala uma leitura unísona né uma leitura unísona uma leitura alinhada um mesmo pensamento com relação a cloroquina hidroxicloroquina, ivermectina essa história toda, tratamento precoce e aí acabam politizando essa história toda né outro dado importante também que me chama a atenção que eu não sou médico o Mauro Ribeiro que é presidente do Conselho Federal de Medicina ele defende e deixou claro a sua posição com relação ao tratamento precoce com relação a questão da recomendação destes medicamentos a hidroxicloroquina e da ivermectina o que é simplesmente interessante pelo menos do ponto de vista de um observador comum como eu, professor numa situação como essa se de um lado você tem médicos respeitados que não aceitam o tratamento precoce dizem que não existe prova que não existe absolutamente nada do outro lado você também tem cientistas, médicos respeitados no mundo todo que defendem exatamente essa possibilidade de aplicação da hidroxicloroquina eu conheço médicos que receitam a hidroxicloroquina como um tratamento precoce o que é que eu sei nessa história toda é que se o médico, se porventura graças a Deus até o momento não tive espero não ter a covid-19 até porque tomo todas as medidas necessárias para que isso não aconteça mas a única a única certeza que eu tenho é que se o meu médico que é um médico respeitado que trata já tratou várias pessoas aqui em Cuiabá em Mato Grosso inclusive com hidroxicloroquina recuperando várias pessoas me receitar chá de pedra eu vou tomar chá de pedra eu não sei se faz bem ou se faz mal eu só sei que na dúvida o que eu tenho é exatamente isso então é exatamente este o pensamento que eu acredito que seja da maioria dos brasileiros com relação a questão da hidroxicloroquina um outro fator importante falando ainda de remédio a própria Pfizer está desenvolvendo um remédio novo que segundo investigações e pessoas que conversam no paralelo bem provável que nós tenhamos em curto espaço de tempo um remédio muito próximo do poder da hidroxicloroquina só que com outro nome para poder ser receitado novamente no tratamento precoce da covid-19 eu não sou nem contra e nem a favor porque eu não sou médico mas eu que observo exatamente isso essa falta de alinhamento essa falta de entendimento entre os médicos o que causa um desconforto muito grande então o pronunciamento o depoimento do Nelson Teich não trouxe absolutamente nada de novo nessa história toda o que eu percebo também é que nesse tribunal do Renan que não é a pessoa mais adequada para ser relator de uma CPI importante como essa de uma envergadura como essa está fazendo aquilo tratando a pandemia mais como um tribunal mesmo e vão colocar sobretudo a questão do tratamento precoce a hidroxicloroquina como pivô exatamente para poder imputar aos ministros aos ministros não ao governo federal a questão do crime de responsabilidade essa é a leitura que eu tenho e vou aguardar principalmente a questão do depoimento do Eduardo Pazuello que é o mais esperado nos próximos dias no próximo dia 19 de maio posso fazer uma pergunta rapidinho antes de entrar? o senhor sempre defendeu a ciência aqui sempre disse isso inclusive na questão da Sputnik V sempre falou muito olha a gente tem que defender a ciência e nesse caso o senhor tem um pensamento contrário então da hidroxicloroquina porque a ciência não validou ainda o remédio mas também não por não veja bem existem dois lados eu deixei bem claro até um telespectador falou aqui mas eu perdi ele falou assim a questão não é o uso da hidroxicloroquina a questão é a comprovação da eficiência dela que ainda não tem porque é por não comprovar a eficiência só para complementar é que você tem análise só para complementar é por não comprovar a eficiência da cloroquina e também é por falta de comprovação da eficiência que a Sputnik V foi reprovada pela Anvisa ou seja um estudo técnico da ciência não tem ainda de forma comprovada de forma cabal exatamente essa definição mas querem receitar ela né professor? querem receitar o que acontece o que acontece assim por exemplo alguém que tenha quando a pessoa está muito obesa obesidade mórbida eu preciso de exame para saber se ela está com obesidade mórbida ou só olhando para ela com 220 quilos eu já sei mas essa é uma comparação grotesca não é grotesca não, deixa eu só falar não, mas ela não tem comprovação eu queria só que você focasse no questionamento do Nayar exatamente a hidroxicloroquina sem comprovação científica uns defendem uma coisa outros defendem outra mas não tem comprovação da eficiência dela Lúcio o Brasil é um dos países que tem o maior número de pessoas recuperadas no mundo boa parte dessas pessoas mas ninguém pode afirmar que isso é por conta da cloroquina ninguém pode afirmar isso a Inizia Maguxa que é uma médica respeitada e que faz parte de uma equipe médica respeitada neste país respeitada são respeitados internacionalmente internacionalmente receitaram e continuam receitando hidroxicloroquina no Albert Einstein continuam receitando hidroxicloroquina sem comprovação científica mas estão recuperando pessoas não tem comprovação isso também aí é uma discussão que não vai chegar a lugar nenhum porque veja bem o que eu estou trazendo no meu destaque é exatamente isso um terço dos médicos brasileiros acreditam que hidroxicloroquina eu entendi eu entendi eu não estou me colocando no mérito disso eu só queria fazer agora o que é importante nós levarmos em consideração inclusive essa leitura destes médicos também isso é importante eu queria fazer só uma observação em relação ao Nelson Teich ao ex-ministro lá no depoimento dele a CPI da Covid o que ele colocou lá foi o seguinte aí ele falou sobre a saída dele falou olha o pedido específico de demissão foi pelo desejo do governo de ampliação do uso da cloroquina como a gente falava aqui sem comprovação científica esse era o problema pontual mas isso refletia uma falta de autonomia e uma falta de liderança não é isso? então essa foi a quando ele fala em falta de autonomia é simples entender isso não adianta dar murro em ponta de faca porque quem defendia a cloroquina e continua defendendo é o presidente da república então é o seguinte como você colocou o ministro da saúde é um auxiliar e o seguinte o presidente da república é que manda e ele é o seguinte ele defendia e continua defendendo a cloroquina ou seja não tinha como ele brigar com isso não tinha que ele brigar com isso porque é o seguinte ao mesmo tempo que o presidente defendia a cloroquina ele ficava negando a vacina como negou negou tem aí inúmeros vídeos mostrando o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro e aí numa das falas do Nelson Teich lá na CPI ele colocou o seguinte olha essa situação aqui poderia estar melhor do que está aí a frase dele foi o seguinte se tivesse ocorrido uma estratégia mais focada em vacina ou seja é o que está todo mundo falando eu só vou complementar com uma fala aqui sobre a cloroquina sobre a cloroquina rapidinho então tá professor nem vou colocar essa frase aqui do presidente Jair Bolsonaro só para complementar o meu raciocínio vou conceder o tempo a você é porque o destaque é meu não não sim pode puxar o destaque puxa mesmo só tem dois minutos gente só quero deixar claro o seguinte se você tem essa é uma pesquisa importante o que é que levou de certa forma um terço dos médicos brasileiros continuarem acreditando na ivermectina você sabia como a pesquisa foi feita também se tem critério científico não deixa eu complementar fala então alguma coisa levou de certa forma e leva até hoje um terço dos médicos brasileiros acreditarem na hidroxicloroquina e na ivermectina eu não sei qual é o motivo eu não sei qual é o motivo porque inclusive eles continuam receitando isso aos seus pacientes e também não quero entrar nesse mérito até porque nesse mérito até porque eu não sou médico mas é um dado extremamente interessante que a gente não pode desmerecer eu fecho o meu destaque dessa forma certo bom e o que a CPI vai tentar investigar ainda é o seguinte o negacionismo qual a responsabilidade do negacionismo em mais de 400 mil mortes no país é isso que a gente vai querer saber vai querer saber é o seguinte aí perguntaram para o Teixe do Pazuello falei aí o que você acha do Pazuello ter substituído você lá no Ministério da Saúde ele falou olha podia ser alguém que entendesse da área pois é gente tem muita participação se eu for ler as participações aí eles vão querer comentar em cima então a gente vai deixar para amanhã não vai dar tempo tem 20 segundos para acabar o programa bom Lúcio obrigada bom dia Haroldo obrigada bom dia obrigado a todos excelente dia a todos bom dia gente obrigada você fica agora com as notícias do Brasil do mundo inclusive sobre a CPI da Covid no Fala Brasil a gente volta a se encontrar amanhã com mais participação agradecemos aqui a sua companhia diária tchau tchau Legenda Adriana Zanotto